Eu sou o Stefano Flores, eu tenho 36 anos, eu já jogo pádel e vivo nesse mundo há 26 anos. E nessa jornada, desde criança, na verdade, eu sempre fui uma criança ativa, envolvida com esporte, meu pai sempre me incentivou a isso e, inclusive, toda a minha formação, toda a minha construção de caráter veio da minha família e acho que eu devo muito ao esporte, a maneira como eu, as coisas boas que eu me tornei, é claro que eu tenho muitos defeitos, mas as coisas valiosas e que me apoiam e que as pessoas que eu consigo em volta vem como um lado positivo, o esporte tem um valor imenso. Tive vários desafios nesse período, enfrentei dificuldades, doenças, duas doenças hereditárias, uma na minha perna, uma no pulso, mas sempre a cabeça de jogador, daquela de querer ir melhor, de acreditar que pode ser superado, foi uma das coisas que me ajudou. Hoje eu sou um dos mentores, um dos master coaches da Flores Paddle e nessa jornada, hoje eu estou nessa mistura de master coach, trabalhando como treinador, mas também como jogador, eu me divido aí nesse meio tempo. A minha raiz é do tênis, eu comecei com quatro anos a jogar tênis, fazer aulinhas e depois até os dez eu só joguei tênis, conheci o Paddle com dez anos, daí comecei a me dividir, aquela coisa de criança, apaixonada, e o Paddle tinha me chamado mais atenção, com quatorze anos eu voltei muito forte para o tênis, fiquei até quase meus dezessete, na verdade dezesseis ali, e me preparei para ser profissional, eu tinha potencial para isso e me treinei muito, e acabou vindo uma doença, essa doença no meu punho, que me veio a... fez eu mudar meus planos, e depois desse período eu, na parte de esporte, de raquete como competição, assim, eu fiquei afastado por sete anos, depois eu, depois desses sete anos, eu tive até o Júlio Julianoite, meu parceiro, me convidou para um torneio em La Plata, onde a gente foi campeão, e daí ali eu me entusiasmei a voltar a treinar, a voltar a me dedicar, isso eu já estava com vinte e três anos, e desde então eu tive um período de competições, joguei cinco, cinco ou seis mundiais, agora me esqueci, pelo Brasil, e hoje, enfim, eu estou totalmente incluso de novo no Paddle, e agora com esse novo projeto da Flores Paddle, que é um legado, a maior motivação que eu tenho é ver que o Paddle está crescendo, poder contribuir, claro, como jogador até onde eu puder, até onde eu tiver entusiasmo e coração para poder lutar por cada ponto, e o meu corpo também deixar, eu vou continuar como jogador, e além disso eu quero deixar a minha contribuição para o esporte, para ele continuar crescendo, para que mais jovens possam sonhar, possam se tornar jogadores, que eu acho que é uma profissão brilhante, brilhante, é muito bom, se existe coisa boa no mundo é a gente fazer o que a gente ama, então se você conseguir ter uma profissão que você faça com amor, com paixão, no meu caso jogar Paddle nunca foi um trabalho, eu quero que o jovem que tiver vontade, ele tenha essa opção, ele possa fazer isso, então isso engloba muitas coisas, engloba o esporte crescer, engloba abrir mais quadras em mais regiões, engloba qualidade dos professores, que é onde a gente prioriza, então isso é básico, se a gente quiser ter formação, a gente precisa de gente profissional, qualificada, gente que tenha interesse em crescer, evoluir constantemente, porque é uma modalidade nova também, então ela vai passar por várias mutações, como já passou, são mutações que o esporte vai crescendo, a condição física dos jogadores vai melhorando, as regras, então no passado tu sacava e esperava no fundo, hoje tu já saca e rede, enfim, são uma coisa bem antiga, mas passei por essa fase também, então existem várias mudanças que aconteceram no esporte, pela velocidade dos jogadores, então é uma coisa que o profissional qualificado hoje, ele não pode dizer que cravar o martelo, que é, bom, isso aqui é uma verdade absoluta, ela pode ser uma verdade hoje e amanhã ela pode ser questionada. Somando do tênis e o pádel, eu fui treinador dos dois, eu tenho mais de 12 anos já dentro de quadra como treinador, na época que eu disse que eu parei, eu acabei, enfim, quando eu era juvenil, isso foi uma coisa que me deu muita bagagem, eu treinei com os melhores do mundo, treinei, tive clínicas com Horácio Clemente, com Jorge Nicolini, eu tive aqui na parte do tênis o Patricio Arnold e o Ivan Klee, que são pessoas, são ícones do tênis brasileiro, eu pude, não fiz curso com eles, mas eu pude estar ao lado deles por muito tempo, vendo como eles pensavam, como eles conseguiam sugar muita informação em cima disso, eu acho que essa é uma das minhas virtudes, porque o tênis ele é muito rico, ele é um esporte, ele é o esporte mãe das raquetes, ele é mais antigo, ele já é mais profissional, então tem coisas que a gente consegue extrair desse conhecimento e trazer para a realidade do pádio todo esse profissionalismo, toda essa parte técnica e daí depois a questão específica, eu tive ótimos treinadores, nós temos aqui no Brasil, vale lembrar, por exemplo, o Gervásio Del Bono, é um grande treinador, nunca foi meu treinador fixo, mas eu já tive vários treinamentos com ele, foi bem legal, bem proveitoso, então eu passei na mão de muitas pessoas fortes e com muito conhecimento, onde trouxe essa bagagem, além do que eu fiz muitos cursos, eu fiz, eu leio muito e o que a gente constrói hoje dentro da Florespada, a gente até sai um pouco da caixinha, não é que a gente pegue uma informação de um curso ou de alguma pessoa, que eu acho que são muito ricos, tudo que eu aproveito, são muito bons o que existe hoje no mercado, porém a gente também tem um viés de estudar e trazer coisas de fora, trazer informações de fora, como, por exemplo, a parte de Mindset, eu não trago nenhuma informação desses treinadores, são de outros treinadores que são, ou de livros que são vinculados à performance, a desempenho, tanto como professor, como para um atleta, por exemplo, a parte de biomecânica, pode envolver outros profissionais e a gente vai buscando essas informações e vai construindo a questão da Florespada com uma maneira de conhecimento mais ampla também. Então a gente tem a questão específica, que é estudada, que é trabalhada, é feita hoje na prática, a parte boa do formato que a gente tem, que eu vejo que torna um grande diferencial é que não é só a minha maneira de pensar, a gente tem o JP e tem o Cunha junto, ou seja, tem um debate ali para a gente chegar em conclusões, então são três pontos de vista discutindo o mesmo assunto, então acaba que toda vez que a gente termina um assunto, a gente termina com algo muito rico, não é só um ângulo que a gente vê aquele assunto, a gente enxerga no mínimo de três ângulos. e esses três ângulos também passaram por muita história como a minha aqui e isso torna incrível. E fora isso, a comunidade, que é o que a gente quer fazer, que na parte da formação a gente vê isso riquíssimo, é que nós temos a nossa bagagem, mas o pessoal da comunidade também tem a sua bagagem. e é isso que a gente quer transformar. Hoje a intenção não é que nós tenhamos um método e esse método a gente vem e compartilha e se alguém comprar aquilo. Pelo contrário, o nosso método é mostrar para todo mundo que todo mundo tem que compartilhar e as pessoas que tiverem coisas boas vão ser aproveitadas. A maior enganação que a gente tem que eu tive e que eu vejo que as pessoas acabam tendo também é que a gente acha que se a gente jogar e ter treinadores eu vou me tornar um treinador bom quando eu entrar em quadro. Então, se... eu comecei como treinador sem curso nenhum, sem treinamento nenhum. Simplesmente com o que eu conhecia e não adianta. A pessoa, quando é jogadora, ela pode até ter aprendido, pode até ter um conhecimento, mas uma coisa é tu organizar esse conhecimento e saber passar esse conhecimento. Eu não tinha nenhuma dessas duas. Eu achava que tinha até. Mas daí, quando eu vi, realmente foi uma catástrofe, foi muito ruim. Eu era... não dá nem para comparar com o que... esse crescimento. Daí, logo em seguida, eu fui me dedicar a buscar conhecimento para ir me aprimorando. Então, a minha jornada foi... eu comecei dando aula. Infelizmente, tá? Eu não indico que façam esse caminho porque cometi muitos erros lá que me custou bastante. Por outro lado, tem a questão que eu fui para a prática e fui me aprimorando. Mas daí, depois, busquei qualificação e fui me moldando como treinador e também adquirindo melhores resultados. Então, essa é a... é uma das coisas que é mais comum a gente cair nessa cilada, vamos dizer assim, de achar que joga bem ou de que joga já há 10 anos, 15 anos e tu achar que tu pode dar aula. Isso, cara, isso é uma mentira que a gente conta para nós mesmos. Eu me contei naquela época. absurda, né? É certo que tu vai, no máximo, se tornar um treinador mediano e hoje, claro, tem espaço aí porque está abrindo quadro em tudo que é lugar, mas daqui um pouquinho o esporte vai evoluir, vai cobrar. O esporte mesmo vai acabar cobrando pessoas qualificadas. E quem vai aproveitar esses espaços são os que vão investir no seu conhecimento, né? Então, lá na frente eu tinha essa prática, eu acabei indo para a prática e busquei o conhecimento depois. Hoje, são coisas que quem quiser sair na frente tem que trabalhar buscando conhecimento junto o tempo inteiro e é uma busca eterna. Então, essa é a outra coisa que eu vi nessa minha jornada de 12 anos foi que teve pessoas que não foi da minha parte porque eu sempre fui curioso, mas eu vi muitas pessoas também tendo um diploma ali, que seja, ou fazendo um curso para fazer e estancou o conhecimento dela ali e se tornou um professor igual, né? Daí diz, ah, tenho 10 anos de experiência, faz 10 anos que esse profissional faz a mesma coisa, então eu não julgo isso como experiência, experiência é tu seguir progredindo, daí sim tu vai adquirir experiência, né? Tu só passou o tempo e tu não mudou como professor, então isso, o esporte lá na frente ele ou ele vai cobrar caro ou tu vai ficar no mesmo lugar e provavelmente tu não vai ser aquele cara que vai ser chamado para uma oportunidade melhor, né? Então, esse é o fator, né? Essa é a dúvida, o conhecimento, a preparação, ela é inevitável. Eu particularmente eu não consigo me sentir completo e não me permito me sentir completo nunca. Eu acho que essa inquietude que faz a busca do conhecimento, a busca do coisa, mas uma das coisas que começou a me trazer mais satisfação e começou a... foi quando eu comecei a ver resultado. Então, tô lá com... comecei a dar treinamentos, é claro, eu vivi a minha vida inteira dentro de uma quadra, então o ambiente pra mim já favorecia... Eu já me sentia à vontade, então isso rapidamente eu consegui, me sentia à vontade, mas... tinha também aquela preocupação, bom, será que eu vou conseguir ensinar alguém? Será que eu vou ver? Daí, quando eu comecei a me preparar, eu tava trabalhando com as pessoas e comecei a aplicar coisas técnicas, coisas que dos estudos vieram e eu mudei a minha maneira de ensinar, minha maneira de transmitir conhecimento e comecei a ver uma evolução mais rápida, melhor, mais sólida dos alunos e jogadores e isso me trouxe uma alegria imensa e que daí até hoje é o que me traz mais vontade de continuar evoluindo e continuar afinando essa habilidade. Não tive nada, nenhuma situação que alguém me pegasse na mão e, bom, o passo é esse, bom, agora tu vai treinar esse curso, agora tu vai fazer isso, agora tu vai fazer isso, essa escadinha que tu tem que subir pra tu te tornar um grande treinador. Na verdade, eu fui por o meu instinto, a busca pelos melhores e pelas informações que eu achava mais ricas e fui também pela minha experiência, eu testava aquilo e fui construindo a minha própria verdade em relação ao esporte. é um caminho duro pra se fazer sozinho, um caminho de muitos erros, então não é um caminho que foi assim, nossa, tudo deu certo, pelo contrário, teve muita coisa que foi testada e não foi validada, que foi, que eu achava que funcionava e não funcionava, mas isso daí se tornou um baita de um conhecimento, daí que a gente vê muita coisa que dá certo, a gente aprende e as coisas que não dão certo, a gente também aprende muito. o que na Flor Espada é justamente isso, a gente conseguir ter um caminho das pedras, um caminho que quem queira se tornar um treinador, a gente facilite esse trajeto, a gente esteja junto com eles, inclusive, nessa progressão como profissional. Eu acho que o professor, ele é, ele faz parte da essência, se a gente quiser que o esporte cresça, nós temos que ter professores qualificados. Ele é que é o motor de qualquer clube, ele é a base de qualquer modalidade, em qualquer, seja privado ou clube social. Então, nessa minha jornada de competições, por exemplo, eu viajei por vários clubes sociais e era nítido, eu passei por clubes que eram falidos, que eram mal geridos e claramente ele se tornou só social, tinham atividade só de, de, para adultos, pessoas mais velhas e tudo mais, o que aconteceu? Não tinha nada de entusiasmo para as crianças, para nada, não teve renovação, esse clube era falido. Qual eram os clubes que mais se desenvolviam? Clube que trabalhavam base. se tinha um clubinho de futebol ali, um trabalho de base no futebol, tu via que o futebol era extremamente ativo e criança se motiva por desafio. Se tu perguntar para uma criança, olha o que eu consigo fazer, olha o que eu consigo fazer, ela vai lá e dá uma cambalhota, dá uma estrelinha, ela quer sempre mostrar que ela está evoluindo. Então, esse desafio é normal, se tu quiser que tenha crianças num clube, tem que ter esse trabalho de base. Então, o clube Itamirinha aqui é uma referência, por exemplo, hoje quais são as modalidades que mais são mais ativas? O tênis, futebol e a natação. Todos eles têm competição e trabalham com crianças. É onde tem o maior investimento e é onde as pessoas mais utilizam. Então, vai ser fundamental, nessa trajetória, para tu trabalhar com a base, tu tem que ter profissional qualificado. e o pádel, ele começou com uma jornada de... Até não... Tinha gente que não chamava de esporte, era meio que uma diversão o pádel. Hoje ele se tornou um esporte, se tornou uma modalidade. Então, está na hora da gente subir o degrau aqui. E é isso que a Flores Padel veio. Ela veio porque agora vai começar a vir mais exigente. Tem mais quadra, vai ter que ter mais profissional. profissional. O professor, não vai dar para ser mais aquele professorzinho porque não é mais uma brincadeira. Agora se tornou um esporte. Virou a chave. E a Flores Padel quer virar essa chave junto. Então, dessa mesma forma. E para formar também, daí isso veio lá da minha história, da minha vivência, foi que eu não me tornei um treinador em dois meses. ou num curso. Foi uma dimensão de coisas para formar. Por isso até que o nosso trabalho não vai ser de uma semana. Não vai ser de um final de semana. Nós vamos construir um prédio. Cada professor é um prédio. Cada encontro é um andarzinho. É uma janela. E assim a gente vai subindo os degraus e formando esses professores. Esses professores vão proliferar qualidade. Proliferando qualidade mais quadras. Mais quadras, mais professores. Se a gente botar qualidade de professores, mais a gente desenvolve a base, mais produtos a gente tem, mais o esporte cresce, mais patrocínio, mais evento, mais tudo. Então, esse é o nosso perfil. A gente está... nós dependemos desses profissionais. Onde tem profissional bom em modalidade, a modalidade cresce. É nisso que eu acredito. A minha mensagem vai para... Final, eu gostaria de dar uma... passar para as pessoas que pensam em trabalhar com pádel, seja como um dono de clube, seja como um professor. Que não deixem de buscar esse conhecimento, não deixem de se aprimorar. E quero deixar aqui a nossa mão estendida, porque é o formato que a gente tem. A comunidade Flores Padua, ela nasceu para justamente apoiar essas pessoas que querem fazer algo diferenciado, fazer algo... Buscar fazer o melhor possível pelo padre. Então, aqui a gente está... Essa gravação está acontecendo num sábado, meio-dia, minha esposa está esperando aqui do lado... Domingo, perdão, domingo, meio-dia, 30 graus, minha esposa está esperando aqui com o meu filho e eu estou extremamente feliz por estar aqui, porque eu sei que essa mensagem vai chegar em pessoas entusiasmadas e que querem fazer o esporte crescer. Podem contar com a gente. Valeu! Tchau!